Nova Vida Para sempre Uma família Alegria Camila O amor Buscar Atender A luz brilhar Saber que a gente pode Crescer Viver Chorar Dançar E se alejar E se alejar Para nós Ele é Para a vida O melhor Nosso poder Existe Para isso Agir Só a Ele Entregar O princípio Viver E o fim Do O É O É O É O É O É O O É O É O O É O É É O É O É O É O É Para nós Ele Ele é Ele é Da vida O melhor Nosso Nosso poder Existe Para isso Aqui Só a Ele Só a Ele Entregar O princípio E o fim Do O Universo Rei Do Tua Luz Do 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 Do